A Arte Cicense A Arte Cicense chegou Pra mostrar seu valor Venha, venha, venha correndo Ver a lona se erguendo No picadeiro armado Ou na rua brincar O artista encanta Espalha magia no ar No picadeiro armado Ou na rua brincar O artista encanta Espalha magia no ar O artista encanta Espalha magia no ar Espalha magia no ar Esc Darkness Espalha magia no ar Espalha magia no ar NoMO Espalha magia no ar Con gay pixel Abertura